Quais são os principais problemas que afetam a classe aqui na Madeira? Aqueles que no fundo afetam os médicos dentistas e as profissões qualificadas no todo nacional, ou seja, a dificuldade de reter recursos qualificados como médicos dentistas na região, a imigração desde logo e o impacto da crise económica que esta tem na saúde e particularmente numa profissão como a nossa que está no setor privado. Isso faz-se sentir na região, foi-nos comunicado, já o sabíamos, já o sabíamos do contacto com os colegas e faz-se sentir no todo nacional também como é evidente. A solução para isso está, efetivamente, de criar condições para que a nível regional e a nível nacional que o país cresça e que as pessoas possam não ter constrangimentos porque esses recursos, esses constrangimentos são muito maus para a saúde das pessoas em termos de acesso à medicina dentária e aos médicos dentistas. Há muitos médicos dentistas a emigrar aqui? O de César Cabraia não tem, talvez o Dr. Gil Alves tenha mais dados sobre a matéria? Sim, sim, temos alguns, inclusive, neste ano, tivemos já três colegas que já estavam aqui há mais de 20 anos e que abandonaram a região. Por outro lado, temos uma média de colegas, entre 8 a 12 colegas, a se formarem nas Faculdades Portuguesas de Medicina Dentária, a chegarem aqui à região e a se depararem, obviamente, com as dificuldades de início da atividade, porque, de facto, o mercado de trabalho começa a entrar num estado de alguma saturação e, portanto, novas oportunidades neste momento são difíceis de encontrar e isso faz com que, ao fim de algum tempo, muitos tenham que procurar outros destinos, concretamente fora do país. Mas quais quantos médicos dentistas existem na Madar? Neste momento nós estamos com 176 médicos dentistas no ativo, portanto, temos mais inscritos, mas no ativo aqui na região estamos com esse número. Prevejo que, sendo este um mês de finalização do ano eleitivo, daqui a um mês e meio, dois meses, tenha aí à volta de mais de 10, 12 colegas à procura de emprego e, de facto, é uma das situações que, ainda por acaso abordámos com o Sr. Presidente, é que é necessário educar os jovens que estão no 12º ano para que saibam o que é que encontram após a execução do seu curso, porque uma das situações que nos faz e causar algum constrangimento é exatamente muitos colegas dizerem, ah, se eu sabia que era isto que me esperava no mercado de trabalho, tinha em verdade por outra profissão. Não podemos partir do princípio, mas temos é que consciencializar todos os estudantes do 12º ano e que pretendam abarcar esta profissão, de facto, existem algumas dificuldades, mas isso não deve ser motivo para que abdiquem dos seus objetivos.